Oi, mamãe tinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza! Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio de Lardo Cilar Tutu! Lardo Cilar Tutu! Lardo Cilar Tutu! Lardo Cilar Tutu! Ótimo dueto, mamãe! Sensacional! É, fazemos uma ótima dupla de cantores. Fazemos uma excelente dupla, amor. Vamos participar de um dueto. Isso aí! Lindo! E, galera, estamos aqui hoje para o quê, mamãe? Para o quê? Para continuar a nossa jaulinha dos ivernes na música. Exatamente, pessoal! A gente tinha começado a nossa jaulinha dos ivernes muito bonita lá, mas a gente ainda não tinha terminado, como a gente tinha falado com vocês e tal, porque a gente tinha que pegar material, a gente tinha que pensar mais alguns detalhes. E hoje é o grande dia, então, de a gente dar um fim nela e deixar ela toda bonitona e pronta para receber os nossos ivernes maravilhosos, pessoal. Exatamente! E também hoje temos muitas coisas para mostrar, como estamos chegando no fim de Lardo Cilar. Estamos aqui jogando muito off-record para mostrar umas coisas legais, para vocês, que a gente ainda não tinha feito e falou o que ia fazer, não é, mamãe? Exatamente, pessoal! Então, às vezes a gente para lá, para a jaulinha dos ivernes, a gente tem algumas coisinhas bem legais para mostrar para vocês aqui pela cidade. Mas lembrando, né, gente, antes de começar o episódio, bora deixar aquele like, Marmota, maravilhoso aí embaixo. Bora dar um soco nesse joinha para deixar a gente muito feliz. Então, vamos começar a pesadinha, Marmota? Bora lá, galera! Vamos nessa! Bom, gente, como eu falei no último episódio, que a gente construiu aqui a nossa dolegacia, eu queria fazer movimento do mato e não tinha feito movimento do mato. Lógico, é uma hashtag movimento do mato sempre. Sim, eu coloquei aqui um cactos, eu não lembro o que é cactos, é isso, porque nunca aparece o nome aqui. É, ele não aparece o nome, mas é um cactos. Ai, 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 tomei dano, ai! Mamãe, é um cactos! Muito, muito, muito nome. Ele fica para lá, para trás. É, só de chegar perto você não toma dano, mas se você pular em cima dele... Nossa, meu, ele é muito malvado. Caramba, você viu isso? Ele tirou três coraçãozinhos de mim. Nossa! Você é louco, bicho! Carapola! Cara ruim! Estou louco! Enfim, uma coisa, galera, que eu achei muito legal que eu fiz, foi essa coisinha aqui, ó. Gostei demais, amor, na boa. Sim, eu fui, galera, pegar a lã lá no nosso sítio, que eu tive que fazer umas coisas com o lã, para mostrar para vocês o que eu fiz. Aí eu peguei e estava ali nos pés do acelero, eu falei, deixa eu ver aquele negócio, eu lembro de ouvir isso aqui, eu vi numa foto de um prédio inglês. Eu falei, ué, a gente tem como fazer esses negócios. Aí eu fiz aqui com o Garden, cadê? É, com aquele ferro de pressão de Garden, né? Que é o Roth Iron Fence. É bem facinho de fazer, é só você cozinhar com carvão vegetal, um ferro ou uma barra de ferro e uma areita. Mas tem, né? Sim, então, né? Aí eu fiz, achei muito legal. Ficou muito bonito, na boa, amor. Completou completamente, né? E coloquei uns matos aqui dentro, gente. Coloquei uns matos aqui, com cadeira, porque é da hora, né? Mato com cadeira é muito da hora. Eu gosto bastante. Ficou bem bonito, amor. Parabéns, parabéns. O Movimento do Mato está feliz com você. Ai, o Movimento do Mato me adora. Agora, amorzinho, vem cá. Agora eu vou mostrar os lugares que eu coloquei o Movimento do Mato. Oi, Dinha. Oi, Dinha. Oi, Dinha clone. Oi, Dinha clone. Oi, clonadinha. Nossa, engraçado, amor. Eu sou demais. Onde você está indo, amor? Não, eu tenho que ir pela Alameda aqui, gente. Desculpa. É, vou pela Alameda. Ai, gostoso. Essa Alameda com todo carinho. Andar por aqui. Aquela Alameda mais arborizada. Coisa mais bonita. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Pra andar de bicicleta. Sim, andar a pé, sentar no banquinho, fazer um piquenique, ver os baixinhos. Vamos aqui na estação de Minecart. Vamos na nossa super estação. Quem se lembra, a gente tinha feito essa estação aqui. A gente já tinha decorado todo o primeiro lugar porque ela era funcional. Sim, mas o segundo lugar ainda estava lá, parado ao Léo, aos quatro ventos. Eis que o Momô veio e fez esse lugar super sensacional. Só faltou fazer as coisinhas aqui dentro que eu não fiz ainda. Vou encarregar o amor de fazer porque ele gosta de decorar as coisinhas. Ah, obrigada, amor. Vou fazer umas coisas com fruta aqui, para aqueles barris de fruta. Já estou tendo uma visualização aqui já. Tem uma visualização. Vai ter uma barraquinha de brinquedo. Pode também. Bom, legal. É que os lugares vêm para as pessoas comerem, né, galera? Tipo, sei lá, é uma estação de Minecart. As pessoas saem aqui e comem. Eu coloquei os movimentos do mato aqui, ó. Ficou muito bom. Mano, essa árvore aqui... Aí eu coloquei as árvores, né? Porque eu achei, nossa, faltou alguma coisa aqui, né? E olha o que eu fiz. Ficou bonito, amor. Ficou bonito. Parabéns. Aqui eu coloquei um banquinho. Ainda vai ter colocado banquinho nos outros, né? Depois eu ia ter posto. Deixa eu ver onde... É, não, mas tá bom. Tá bom. Ai, fui comer o negocinho e sentei sem querer. Mas tá bom. Ficou legal. Tá bom, tá bom? Agora, amorzinho, vamos lá para onde importa. Vamos lá. Galera, deixa aí no comentário o que vocês acharam aqui das barraquinhas tudo. Ó, amor. Eu? Você lembra se eu já mostrei as novas integrantes aqui do nosso... Do zoológico? Eu acredito que não, amor. Eu acredito que não. A do zoológico você fez depois. Ó, então aqui temos a Tisnade. 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 Tisnade do Naruto. Eu sei que ela não tem olho azul, ela tem olho castanho, mas ela é loira, então... É, o engraçado, sim. O engraçado é que Tisnade, na verdade, é um nome até aqui bem comum. Acho que tem vários animes, né? A mais famosa provavelmente é do Naruto, mas... Aí tem essa mocinha aqui, bonita. Amor, você entrou pela saída. Isso é errado. Não, é a medaca de cabelos azuis. Muito bonita, muito legal. Eu vou sair pela entrada. E você vai sair pela entrada. Você é muito rebelde. Nossa, que rebelde é essa? Sente aqui, jovem. Vamos conversar. Quem que ela vai sair, que é essa rebelde? E aqui temos a Mizaki, que ela é realmente uma garçonete nos animes. Garçonetezinha, sensacional. Esse rabelos negros. Muito bonito. Garçonete, garçonete. Fala com ela aí, ó. Não, 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 ela. Você, você de rosinha aí. Eu não sou garçonete, eu sou prefeita. Não, garçonete, vem aqui. Cadê minha salada? Tá aqui, ó. Cadê minha salada? Ai, ainda me bateu no cliente. Você viu? Aqui, ó. Come a salada aqui, ó. Ó, ela tá vindo falar comigo o que ela viu. Ela vai ser minha testemunha no boletim de ocorrência, que eu vou abrir contra a perfeita. Você acabou de receber um processo de impeachment agora, tá? O quê? Não. Exatamente. Bateu no cliente cidadão. Peraí, tem mais uma pessoa aqui, ó. Não quero saber de mais nada. Quem é você? Meu Deus, é a Hermione Pipoqueira, velho. Hermione Pipoqueira, velho. Hermione Pipoqueira. Hermione Pipoqueira. É a Hermione Pipoqueira. Cabelo liso, cabelos castelhos. Hermione Pipoqueira também está no salário trabalhando, né? Ela resolveu... Eu curti muito a Hermione Pipoqueira, velho. Ela resolveu largar o trabalho da Universidade de Magia para trabalhar aqui conosco. Para trabalhar de vender pipoca conosco aqui, porque é muito mais legal. Pode ter certeza disso. É que nós estamos chegando aqui. Ó, galera, a gente não terminou ainda de fazer a cúpula. Porque dá um trabalho. A gente vai terminar, tá? Prometo para vocês. Pois é. Mas o que importa... O importante é o que importa, né, mamão? Exatamente. O importante é o que importa. Que é a decoração. Olha isso aqui. Vem cá ver se bão. Como, por exemplo, o sabor da torta. Foi muito péssima, né, mamão? Foi. Então eu peguei aqui, ó. Desculpe, mas... Peguei tudo isso aqui para a gente fazer. Fui lá, né? Gostei desse staff tudo. E... Precisamos agora... Aterraria de roxo isso daqui. Pois é. Só que eu não sei para onde entrar, porque você não deixou uma entrada, né, meu filho? Olha... Você sabe que a gente poderia até quebrar o vidro, mas está caro o vidro ultimamente. Não está caro. Mas aqui a gente está precisando, né? O mercado está reclamando que o preço do vidro está caro. Então vem por aqui, ó. Mamô, como é muito eficiente, ela já cavocou o chão. Ela tirou um nível de terra que você se lembra que eu tinha feito aqui. Ela tirou um nível da terra porque nesse nível aqui que está, a gente vai colocar a terra roxa, tá? Que é essa belezura de terra dos Wyvern Lair. Então, mamô... Eu. Irmãos à obra aí. Irmãos à obra. Irmãos à obra. Irmãos à obra, exatamente. Tem um programa, gente, chamado Irmãos à obra. Eu assisto. Quem assiste? Só você. Não, adoro programas da... Discover Home and Health. Face de silêncio. Não. Fox Life. Quem assiste o Bud? Face de silêncio de novo. Ah, só eu? Só. Traga. É, amor, já começou aí as decorations de mato? Eu já comecei com o movimento do mato aqui. Amor, vou aproveitar que eu subi, que eu estava fazendo a decoração aqui. Oi, ela é aqui. Ela é aqui. Tudo feliz, tudo feliz. Oi, amor de Deus. Oi, tudo bem? Então, vou aproveitar que eu estava fazendo as decorações do mato aqui em cima e já vou fazer o negocinho que você tinha pedido. Vamos ver onde é que vai dar isso daqui, amor. Tá preparada? Tô preparada. Dá uma bisoiada. Vamos lá. Sai daí. Eu aconselho você a sair daí. Vamos ver. Coloquei. Deu certo? Tá dando certo. Deu certo? Deu super. Ficou bom? Deixa eu ver. Ficou. Eu tentei mais ou menos construir um caminho da cachoeira com a folha. Mas, não, deu certinho. Deu certinho. Cara, sensacional. Então, a gente construiu uma cachoeirinha aqui em volta, tá? Da coisa. Da coisa. Do Wyvern Lair. É, esqueci o nome. Do Wyvern Lair aqui, né? Dessa caverna pros Wyverns, a gente fez essa cachoeirinha que vai desembocar nesse lago. Agora tem que preencher o lago, né, mamã? Tô preenchendo aqui um pouquinho. Não vai ser a coisa mais fácil. Se você quiser, eu posso jogar a cachoeira depois, no fim, então. Acho que fica mais fácil você preencher o lago sem a cachoeira aí, né? Será? Ah, eu acho que sim. A cachoeira vai atrapalhar pra caramba você. Até porque pra eu quebrar ela é só pegar esse bloco aqui, ó. Tipo, de buenas, ó. Prontinho. Depois é só pôr de novo e tá resolvido. Ah, então tá ótimo. Até porque eu vou te explicar uma coisinha, mãe, tá? É muito mais fácil você fazer com um de profundidade e depois você cavoca pra baixo. Ai, eu não pensei nisso. É, você não pensa nisso. Acho que eu quero colocar matinho embaixo. Não, de boa. Ai, quase que. Não, de boa. Nem por isso, mas é que você faz com um e depois você cavoca. É mais fácil do que tentar preencher agora, honestamente. Você tem água aí? Você tem balde aí? Tenho vários. Eu não, eu tenho vários também. Aqueles do leite, nós tô com vários. Nós também do leite. Tenho quatro comigo. A definição de vários. Tá, peguei aqui. Vamos ver. Faz no lugar que tem três aqui, assim, ó. Pelo menos, ó. Deixa eu colocar uma aqui e daí eu coloco a outra, uns dois de distância aqui, ó. Porque com isso eu já gero umas fontes infinitas pra gente ir pegando, entendeu? Entendi. Será que eu preencho, então, de terra embaixo? Eu preencho rapidão. Não, não, não. Agora deixa. Agora vamos fazendo assim e depois a gente vê o que a gente faz aqui. Vai ficar uma baixa assim? Não, porque a gente vai ter que preencher em cima agora, depois, né? Vamos tentar arrumar embaixo primeiro e depois a gente preenche em cima. Mas fica a dica, né? Exatamente. Fica a dica, né, gente? Quando vocês forem fazer qualquer coisa, ó, 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 ó. Ó, colocada sensacional. Adoro quando isso acontece. Então fica a dica, né, gente? Que é uma dica que a maioria das pessoas já conhece, mas quando vocês forem fazer qualquer coisa com água, faz com um de profundidade. Depois a outra coisa. Depois, depois tu cavoca, tá? Depois tu cavoca. Amor. Oi. Beleza, vamos aqui, ó. Vamos só, depois a gente faz o segundo nível. Vamos só começar a dar uma bisoiada agora, onde a gente pode colocar as árvores, tá? Porque eu quero começar a trabalhar com as árvores. Mas, infelizmente, gente, nessa grama do Iverniler não dá pra pôr nenhum matinho. Eu até testei aqui, peguei um mocinho pra ver, mas não vai, ó. Nem a cogovar consegue fazer esse vício, dá. Mas, felizmente, o Mamor, como é muito esperto, é muito gênia, ela foi lá e buscou troncos de árvore também, né? Ela trouxe umas árvores, umas logs do Iverniler, então a gente pode construir... Mas faz aquelas puxadas pra cá, assim, Mamor, aquelas raizonas. Como assim? Como assim, Amor? Raizuda, cara. Ela tá raizuda. Você quer, tipo, puxar raiz depois em volta dela? Isso. Ah, tá bom, faça. Tá bom. Mas deixa eu só subir aqui, mas aqui assim, ó, aqui acho que tá bom, né? Pra começar a árvore, tipo, sei lá, a partir daqui, assim, ó. O que você acha? Tá ótimo, Mamor. Opa, pus uma mais ali, mas de boa. Nossa, a gente se empolga, né, Mamor? A gente super se empolga, amor, mas vou te dizer uma coisa. É. Queria ser um Iverni, hein? Ah, queria ser um Iverni? Cara, curti... Não, na boa, curti pra caramba esse lugar. Gostei, não sei, gostei, simplesmente gostei. Eu tava dando uma observada aqui de fora. Eu sou do design, que eu pensei bem. Gostei aí do design pra caramba. E aqui de fora ficou certinha a posição dessa árvore que a gente fez. Tipo, mas assim, totalmente sem querer, tá? Dessa daqui do canto aqui. Porque, tipo, ela não ficou na frente da caverna, só que ela ficou bem do ladinho, de uma forma que ela quebra um pouco a estética da caverna. Ficou aquela caverna certinha, tipo, mano, ficou exato, ficou perfeita essa árvore aí. Ficou muito da hora esse lugarejo. Eu adorei, gostei mais. A Tata vai muito com as árvores lá do Iverni. Ah, tá, ok, não. É, Tata é legal. Não sei, eu gostei, eu gostei mesmo, cara. Não sou suspeito pra falar, mas eu gostei muito dessa jaulinha. Só fico triste de não dar pra pôr matinhos no chão, tá? Porque essa grama aqui não aceita mais. Porque o movimento do mato é poderoso. Meu Deus. Por isso que eu fiz aqui embaixo, galera. Eu lembro daqueles corais que a gente pegou, que ela vai fazer o complexo aquático? Então, não sobrou. Ah. Aí, gente, eu não posso usar aqui, porque eu quero fazer as coisas verdes. Eu vou colocar aqui. Ó. Ah, mas isso aí não tá andando, não, né? Deixa eu testar. Não, não. Porque senão o nosso bichinho cai aí, de repente, sei lá, e morre tudo já, né? Ai, não, não pode. Eu não entendo que tem umas crop aqui, que eu não entendo elas. Por quê? Ah, tá. Tem que estar... Ah, não entendi. Eu não entendo, mas entendi agora, meu amor. Eu não entendo, mas entendi agora. Parabéns, meu amor. Ah, mas gostei. Bom, não deu pra pôr o matinho na terra, então a gente pôr o matinho na água, né? Se não vai por bem, vai por mal. O movimento do mato sempre ganha, tá? Que isso fique bem claro. O movimento do mato sempre ganha. Sempre. Amor. Oi. Posso trazer o primeiro residente pra cá? Traga. Enquanto isso, eu quero comentar uma curiosidade pra galera. Comenta aí, enquanto eu vou lá buscar. É, eu até esqueci de falar, galera, mas é uma coisa estranha dessas folhagens aqui do... Do... Vamos lá, só um segundinho. Só um segundinho. Emione Pipoqueira. Pronto, pode, pode, pode continuar. Foi isso, gente. É que eu passei e falei Emione Pipoqueira aqui, não resisti, desculpa. Vai, sentou. Vai lá. Mas é que você pegar a folhagem dos ivernes não gasta tesoura. Ah, sério? É. Eu lembro que eu fiz umas quatro tesouras pra levar pra lá, mas não usei nenhuma. É, usou uma, né? Mas não gastou nenhuma. É, não, é, eu usei uma, tá certo, só, 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 seu pensamento. É, você teve que usar, entendeu? Você só não gastou, mas você teve que usar. É, eu falei, nossa, eu até cheguei fora elas porque... Momô, você joga fora tesoura. Vou pegar mais. Tá tudo bem, é só dois ferrinhos, né? A gente tá cheio de ferro. Ah, whatever. Só faltou coisas aqui. Ah, claro que você ia trazer a sua safira, né? A minha Dracarys é minha atrás desse safado. Ah, mas é que tinha que trazer o meu trouxelo. Ah, Safirinha, Safirinha ficou feliz. Fica linda. Safirinha ficou feliz. Só tem um problema. Eu vou ter que buscar agora, eu não sei onde eu deixei o meu... Como é que chama? O meu Whip, né? Porque eu tenho que deixar ela sentadinha enquanto não tá fechado, porque senão ela vai embora. Ah, eu tô com aqui a minha Whip. Ah, se você tá com ele aí, então usa ele nela pra mim, por favor, mamão. Só pra deixar ela sentadinha. Senta. Eu não tô abodecendo. Se você não te abodece, joga aqui pra mim, você tá botando Shift e clicando nela? Agora eu estava, mas não funcionou. Joga aqui pra mim, deixa eu ver. O que você tá fazendo que os bichos não obedecem? Ué, por que os bichos não estão obedecendo? Não é o Whip? Não é o Whip que usa nela? Eu não lembro, não é? Eu tinha certeza que era o Whip, cara. Tô ficando doido, gente. Tô ficando doidão. Pode ser que esteja. O Whip é no gato, não é? É também, mas não é neles também. Era nela também. Ah, agora foi, ó. Agora ela foi. Ah, a gente não tá acertando o lugar certo. É, não tava pegando na hitbox dela certinho. Pronto, agora foi. E essa fica assustada. Ô, Momo, sabe uma coisa que a gente tá esquecendo? O quê? A gente tem que trazer outra pessoa muito especial pra morar aqui também. Quem, Momo? O bichinho das fadas. O nosso cavalinho das fadas. Até agora a gente não voltou pra casa pra nomear nele com o nome que a galera escolheu. Pois é, gente. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar pra nossa casa pra trazer ele pra cá e pra dar o nomezinho pra ele. Porque aqui, além de ser o lugar dos Wyverns, a gente vai colocar o nosso cavalinho fada lindo, maravilhoso aqui também, pra ele ficar em exposição no zoológico, né? Já que é um lugar mágico, já que é um lugar todo fantasioso. Sim. Nada mais legal do que já completar com a cereja do bolo e tacar o cavalo fado aqui também. Eu acho que vai ficar muito bonitinho. Vamos pra casa lá então, meu, buscar ele? Vamos lá, o mozinho. E olha quem tá aqui. Muito linda. E quer quem tá aqui também, senhor? Nossa. Nossa, é tão pequenininho, bonitinho. É, acho que ele é do tamanho da amarelinha, né? Da Dracarys. Dracarys. Agora é a hora do batismo. Vamos lá, o cavalo fada vai se chamar... Lifa. Lifa, gente. É assim, escreve certo? Isso mesmo, amor. Lifa, em homenagem à Lifa do Sword Art Online e tal, um animezinho. Aí foi dado o nome pelo Enzo Medeiros. Valeu, Enzo. Muito obrigado pelo nome, brigadão mesmo. Tinha, na verdade, vários nomes bem legais lá, gente. Muito obrigado a todo mundo que deixou o nome. Como sempre, a gente sempre agradece muito a participação de vocês e sempre vocês deixando nominhos, tá? Conforme a gente pede. Brigadão mesmo, gente. Vamos levar os bichinhos lá pra dentro, mamão? Vamos. Vamos colocar. Deixa eu levar o Oz pra lá. Tenta levar a Lifa. A Lifa. O Oz, faz o meu... Ah, não, não. Foi leque. Oz, volta. Oz. Pronto. Isso. A Lifa, eu prendi ela... Não sei se você tá conseguindo enxergar, porque às vezes não renderiza, tá? Mas eu prendi ela com um laço. É, eu vi. Numa cerquinha. Então, solta antes de vir, porque acho que é mais fácil, né? Tá voando. Beleza, agora deixa eu deixar. Calma, acho que o botão C desce, ó. O C? Legal. Aí é totalmente excelente. Ah. E vem aqui o IP... Ah, fica... Ô, 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 Oz! Eu não mandei você subir aí. Pode tratando de descer. O problema é que não tem como deixar o cavalo sentado. O cavalo, não. O cavalo, por isso, vai ter que prender ele. Deixa uma coisinha meio escondida aqui, por enquanto. E prende ele. Você tem aí o... Eu tenho o... A cerquinha? Não, deixa eu pegar ela. Então, a cerquinha só tinha aquela. Eu tinha uma cerquinha sobrando. Eu pego lá. Não, não. Eu tô indo lá buscar. Vou prender aqui no laço. Por enquanto, vamos deixar ele preso no laço. Exatamente. Por quê? Porque a gente não fechou a cúpula nem nada. Dá medo de ele sair andando, né? De ele fazer alguma boboquice e se matar assassino. Olha aqui atrás, nesse aqui, ó. É, aqui, ó. Pronta. Agora prende aí, ó. Ninguém vai nem ver. Pronto, ninguém nem vê. Olha, totalmente excelente. Eu acho que nem vou ver que tem uma cordinha. Vamos só tirar esse daqui daqui, amor? Porque esse aqui tá feio, né? Vamos às palavras. Vamos às palavras real do mundo. Mas é que... Pronto. Ali eu não vou tirar, porque ali, por enquanto, a gente vai usar, né? Pra entrar. Você ficou tão legal. Vamos, cadê a cachoeira? Vamos, cadê a cachoeira? Ah, eu não pus de volta? Não. Opa, deixa eu pôr ela lá. Pera um pouco aí. Muita hora nessa calma. Todo lago bonito aqui, se é a cachoeira. É, todo lago lindo. Eu tirei a cachoeira e esqueci de pôr de volta. Pera aí, não, 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 não. Muita hora nessa calma, minha gente. Sabe o que é pior? Eu acho que eu coloquei mato no lugar que eu usava pra subir. Ah, não, consigo. Minha escadinha ainda tá aqui. Tá bom. Esquece. Não é só bombar, né, mamãe? Não, é que tem um lugar certinho que dá pra você subir de boa. Ah, mamãe... Ai, subi até aqui e não trouxe água. Ai, meu Deus. Muita hora nessa calma, gente. Muita hora nessa calma. É, tem que dar, tem que fazer a gente. É uma harmota beluda. Não, não. Deixa minha bunda em paz. Minha bunda não tem nada a ver com isso. Vamos lá, então. Beleza, peguei água aqui. Preparado, amor? Oi, vamos. Ai, que linda. Olha só. Ficou da hora. Eu vou descer de expresso cachoeira, cara. Eu quero deixar ver. E aí, gente, ó. Lá onde vocês moram tem cachoeira? Não tem cachoeira, não. Aqui tem cachoeira. Tem cachoeira. Lá onde nós mora não tem cachoeira, inclusive. Aqui tem uma cachoeira sensacional. Cachoeira private. Sensacional. Vamos só tirar essa daqui, ó. VIP, só pra vocês. VIP, totalmente VIP. Sensacional. Tira aqui também. Ficou bonito, hein, mamãe? Gostei. Ficou muito boa. Ficou muito boa mesmo. Eu vi que muita gente, quando a gente construtava, começando a construta, o pessoal falava, fala, é uma cachoeira. Eu pensei, hum, muito boa ideia, mas onde? Pois é, né? E que nada mais sensacional do que uma cachoeira saindo ali de cima da própria montanhazinha deles, já desembocando nesse laguinho. Na boa, fiquei orgulhoso com essa nossa construção também, amor. Você fala isso em todos os vídeos de construção. Eu sei, mas eu gostei mesmo. O que eu posso fazer se são construções que estão ficando bonitinhas? Estão ficando sucintas, fofinhas e legalzinhas. Exatamente. Deixa eu guardar aqui um pouco de material que sobrou. Esquite comigo, de boa. Vai me dar uma foto. Cara, ficou muito bonito. Muito bonito. Uma foto sem nada. Agora, basicamente, falta a gente fechar isso aqui com o vidro, gente, mas isso é trabalho mais nos bastidores da coisa mesmo. Não tem nada de muito incrível em fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado, galera, porque o nosso lar dos Wyverns está basicamente... Pronto. Wyverns e Dalíefa, né? Claro, Dalíefa. Dazinha. Leandro, Dalíefa. Galera, fale, Momo, pode falar. Não, é que estou perto de um momento triste. Apenas ia falar que está perto de um momento triste, mas pode falar você. Pois é, galera. Estamos aqui nos aproximando ao final do episódio de hoje, gente. E esse daqui não é ainda o episódio final. A gente vai se aproximando do final da série com a construção de um dos objetivos nossos aqui, que era a construção do lugar para os nossos bichos mágicos, né, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Espero muito que vocês tenham gostado também aqui da série, galera. Deixa seu like maravilhoso aí embaixo, porque a gente fica muito feliz com ele, tá? E a gente se vê em breve, logo, logo aqui no mais novo episódio, que talvez seja o derradeiro episódio. Ah! Sei lá, gente. É isso mesmo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, não esquece de se inscrever também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até, gente. Tchau.